No canal, eu quebrei esses baú do Dino, né, que eu vou ter que fazer uma varanda Fazer uma varanda pra ficar bem da hora e tal Ah, eu vou ter que fazer uma varanda Será que aqui fica bom? Acho que fica Olha aí, deixa eu botar pra voar Ah, eu vou ter que fazer uma varanda Ah, eu vou ter que fazer uma varanda Ah, eu vou ter que fazer Ah, eu vou ter que fazer uma varanda 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 Ah, eu vou ter uma varanda Ah, eu vou ter que fazer uma varanda Ah, eu vou ter que fazer uma varanda